Você aí, leitor e leitora, que busca uma boa inspiração, que está sem nada pra fazer, quer um livro legal pra poder chamar de seu, mas está sem grana? Seus problemas acabaram! Ao dar o play neste maravilhoso vídeo do YouTube, vocês vão poder ganhar este livro, este belíssimo livro que se chama As Coisas Mais Legais do Mundo. Te graças! E aí, sim, isso que é vídeo bom, minha gente! Pra quem ainda não tem o meu livro, ou pra quem já tem, assim, precisa de mais um? Porque, né, óbvio que vocês precisam de mais um. Eu vim aqui dar uma notícia incrível, que eu nem sei como que se tornou realidade, porque eu, provavelmente, sonhei com ela muito, né, poder dizer que meu livro está sendo vendido de graça. Mas não é magia, é tecnologia, e a culpa de tudo isso é o Méliuz. Vocês já ouviram falar do Méliuz? O Méliuz, basicamente, é um site que devolve parte da sua grana com compras online. Mas como, Carol? O Méliuz nem é meu amigo. Por que ele vai fazer isso por mim? Porque ele é maravilhoso. São mais ou menos 1.600 lojas participantes, e quando você se cadastra lá no Méliuz e faz a compra através do site, parte do dinheiro voltam pra sua conta Méliuz. E aí você consegue transferir essa grana pra sua conta bancária. Assim, todo mundo sai ganhando. O Méliuz, você que vai gastar menos pra fazer a sua compra, e a loja que teve uma venda efetuada. Sério, gente, é um negócio tão, assim, tão... que eu não consigo nem imaginar quem foi que teve essa brilhante ideia, entendeu? Tipo assim, ai, nossa, e se a gente tivesse um site que ajudasse as pessoas a pagarem as contas online? E aí a gente vai ser o quê? Maravilhoso, sensacional, amado, né? E aí o Méliuz me procurou e propôs essa coisa incrível de poder dar o meu livro pros novos usuários do site. Eu fiquei, tipo, meu, sem palavras, é óbvio, topei na hora. Eu acho que é um jeito muito legal de poder fazer, né, as coisas mais... Opa! As coisas mais legais do mundo chegar até vocês. Então vai funcionar assim, ó... Em parceria com a FENAC, todo mundo que se cadastrar, que for um novo usuário do Méliuz, vai poder até o dia 30 desse mês, às 23 horas e 59 minutos. Então vocês têm até o dia 30 desse mês, até às 11 horas da noite, 59 minutos, né? Um minuto antes da meia-noite. Pra poder efetuar normalmente a compra na FENAC e receber o livro de graça. Então você vai lá, efetuar a compra do livro, né, na FENAC, normalmente, pagando por esse valor. E pra isso é só entrar neste link que está aparecendo no vídeo e que está na descrição aqui do vídeo, pra que vocês possam clicar. Então clicou nele, faz a conta normalmente e aí o que acontece é... O Méliuz vai devolver 100% da grana pra sua conta lá no Méliuz. E aí você pode transferir pra sua conta bancária. Não, gente, sério, eu só tenho um recadinho pra dar pra vocês aí. Presta atenção! Mãe, compra também! Pai, você também! Rafa, meu irmão também! Arthur, eu espero menos de você em MAC. Se você não comprar esse livro de novo, olha, o bicho vai pegar. Tá, vamos pro computador pra eu explicar, assim, na prática, como vai funcionar tudo isso. Bom, eu cliquei no link e aí, olha que maravilhoso, gente! Pegar meu livro. Então vamos lá, cliquei em pegar meu livro. Aí você vai fazer o seu cadastro, que pode ser feito normalmente, com seu e-mail e a sua senha, ou com o Facebook. Pronto, eu já tô cadastrada no Méliuz. E aí, se eu quiser, com esse lembrador, eu consigo saber, todas as lojas que eu for fazer a compra, que o Méliuz participe, eu consigo ter desconto, né? Pronto, gente! Aí é só ativar e ir pra loja. Pronto, agora eu cliquei em comprar. Agora é só fazer a compra normalmente e esperar o seu dinheiro voltar pra sua conta do Méliuz e aí transferir pra sua conta bancária. Entenderam, né? Basicamente, essa coisa maravilhosa vai chegar pra vocês e vocês vão receber o dinheiro de volta lá na conta do Méliuz. Se você já tem o livro, se você não quer comprar o livro, você pode comprar qualquer coisa lá na Finac, de até R$25,00. E esses R$25,00 vão ser devolvidos pra você. Mas assim, se eu fosse você, se você for um novo usuário do Méliuz, né? Tipo assim, é um ótimo presente pra dar pra alguém, entendeu? Eu tô muito feliz de poder dar essa notícia, de poder proporcionar isso pra vocês. É um jeito legal de, mais uma vez, contar sobre uma novidade útil e que legal que eu possa estar oferecendo esse conteúdo que eu preparei com tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação, que tem como objetivo não só entreter vocês, mas a minha intenção é que vocês passem um tempo com vocês mesmos. Quando estiverem lendo, fazendo as interações, descobrindo mais sobre quem vocês são, refletindo, enfim. Eu espero que muita gente aproveite esse momento, garanta o livro, se cadastra numérios e faça muitas boas compras, né? Pagando menos e comprando mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa novidade, que aproveitem e que leiam as coisas mais legais do mundo. Se você gostou desse vídeo, já sabe, dê um like, assine o canal do blog pra ver tudo que a gente posta por aqui, pra aproveitar coisas legais como essa. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!